oi 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 pessoal aqui é o martinez para mais um vídeo bem pessoal antes de mais estou doente ok por isso peço desculpa já por alguma coisa sei lá falha de voz ou ter que me suar pelo meio mas eu estou doente ok sabe como é que está a vir aquela parte em que é a transição digamos assim do inverno para o verão ou seja calor é verdade depois onde estou digamos assim na minha escola o pessoal tem a mania de ligar o ar condicionado e então é isso tudo tem tudo a ver ok mas pronto o que vamos aqui mostrar pessoal é o digamos assim o próximo upgrade para o set up basicamente o que agora vou digamos assim dedicar mais vai ser aqui comprar o blue yeti pois é como vocês sabem eu pesquiso em várias lojas já comprei como vocês viram monitores componentes em várias lojas e eu tento pesquisar sempre onde é mais barato ok é desculpa onde é mais barato então eu não gosto muito digamos assim de andarem viagens para a net então gosto mais de ir lá fisicamente buscar ok e claro sempre achar o local mais barato para ir adquirir as coisas e encontrei aqui a império multimédia com o blue yeti com cerca de 150 euros ok basicamente o que agora vou fazer vou juntar dinheiro ok para comprar o blue yeti também queria comprar o pop filter mas compro o microfone primeiro vou comprar primeiro o blue yeti ok pois sim se eu precisar compro o digamos o pop filter mas por enquanto vou comprar primeiro o blue yeti e depois a seguir então é que se precisar compro o pop filter mas agora o que é que eu venho aqui dizer vai acontecer uma coisa que quiser ajudar ajuda quem não quiser ajudar na boa ok o que vou fazer é basicamente tentar juntar um euro como eu fiz para a web como eu fiz para digamos assim placa de captura vou estar a juntar um euro todos os dias ok porque eu como eu vos disse eu vou digamos investir na qualidade do canal ok pá isto um gajo não tem muito sei pá se precisar ou melhor assim prova logo tudo queria e estava-se bem mano mas não dá então aos poucos e poucos tem que ser assim eu este ano vou me dedicar mesmo a digamos assim adquirir qualidade para o canal portanto próximo passo agora de setup vai ser o blue yeti no futuro pá também vou precisar comprar uma mesa maior porque a mesa que eu tenho já não dá por tanta coisa ok basicamente o monitor dois monitores né tenho este e tenho aquele depois teclado e rato a mesa que eu tenho era aquelas mesas antigamente que os pais compravam com aquelas gavetas e isto não está a dar para nada ok isto está mesmo a ficar muito cheio ok e não tenho espaço para nada ok portanto depois no futuro irei comprar uma mesa nova essas genas pronto depois também tem que comprar iluminação com fases chave com fases estou agora a ver eu tenho que estar sempre a ligar a luz do teto e essas genas pronto mas cada passo ok cada coisa a seu tempo agora vou comprar então digamos assim o blue yeti que era para ter uma qualidade assim de som melhor ok de áudio melhor portanto o próximo passo vai ser esse depois no futuro logo irei ver qual é que vai ser o próximo passo essas genas todas ok pronto e é isso o que quiser no geral já sabe sempre nas likes que temos agora vai dar uma barra com o objectivo que é os 150 euros ok eu vou tentar pôr 1 euro todos os dias de parte para conseguir adquirir depois o blue yeti ok e pronto é isso um forte abraço para todos e tchau tchau oi 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 Legenda Adriana Zanotto